Eu acho que eu já cheguei aqui com problemas, porque eu tô escutando uma gritaria generalizada na parte de cima. Tem alguns maias e também trezinossauros e até chants gritando por aqui, ó. E falando também em herbívoro, no geral, temos aqui um galimimus e um estiracossauro ali na frente, parece? E eu não tinha visto, mas tá cheio de ninho ali na frente. Ó a galera de ninho, um galimimus tá trolando ali o estiraco. Manda amizade. Aí, manda amizade. Aqui na frente nós temos um trezinossauro filhote e também, pelo que parece, temos um herreira com um espinossauro. O herreira me viu. Minha nossa, o herreira me viu. Corre, corre, corre. Não, ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui. Ô, calma. Amigo, amigo. Tá, ele tá olhando pra mim, mandando amizade direto, mas eu não sei. Tá, eu vou seguindo aqui, ó. Ele tá atrás de mim. Pô, tem uma carcaça ali, herreira. Não precisa me atacar, né, jovem? Tá, eu vou ter que passar aqui perto do ninho. Mandar amizade, porque tem uma carcaça ali em cima. Se bem que eu não preciso comer, né? O que que eu tô fazendo? Eu sei lá. Pô, tá cheio de carcaça. Tem mais uma aqui, ó. Olha só. Tem também um ninho. Tá, tem o Orodromeus ali com três inossauros filhote, ok. Eu vou passar pra cá. Vou tomar uma água e vazar. O espinossauro, pelo que parece ali, ele já tem uma carcaça. Sim, tem uma carcaça dentro da... Olha ali. O que é aqui? Eita, nossa. Veio correndo aqui o espinossauro. Calma. Do nada. Tá, eu vou seguindo pra essa direção aqui. Vou abandonar este local. Se bem que eu não sei se a gente precisa abandonar, porque como tem vários ninhos ali, a gente pode tentar pegar algum filhotinho, né? Eu ainda sou um pequeno alossauro, recém na fase jovem, 0.700 quase. Então a gente tem muito ainda o que crescer. E eu tô com medo desse herreira aí, porque ele tá mandando amizade, mas sei lá, né? Vai que ele muda de ideia. O que que foi, herreira? Tem alguma coisa lá em cima? É, eu tô vendo também, né? Tem um dilofossauro com uma carcaça. O que a gente vai fazer agora? Ih, mandou ameaça lá, ó. É perigoso, herreira. O herreira é meu brother aqui, mas eu tô com medo dele me trair. Sério, herreira, eu vou ficar mega triste. Na moral, não faça isso. O dilofossauro, ele tá com uma carcaça ali, só que se ele terminar a carcaça, ele vai querer caçar. Eu não sei se é uma boa ideia a gente ficar por aqui, né? Mas como eu já falei, né? Vamos ter alguns filhotinhos de herbívoros. Ainda mais com aquela galera de ninho ali, ó. E do nada surgiu uma tropa lá em cima. Um giganotossauro e um tiranossauro. O tiranossauro tá mandando ameaça ainda por cima. E o giga se levantou agora. Na verdade é uma indôminos, não é um giga. Ó, vazou. Ô, na moral, eu sei que é meio arriscado. Mas eu vou tentar me aproximar aqui da carcaça que o tiranossauro rex pegou. Porque, sei lá, né? Vai que ele tá de bobeira, aí eu consigo morder, tipo aquele herreira ali, ó. Tá, vamos chegar aqui. Com licença aí, beleza. Carcaça da indôminos, será que ela lutou e eu não vi? Ah, não, ela tá ali, ó. Ó, cheguei pra comer aqui. Tô bem infiltrado aqui no meio. E aí? Tranquilo? Opa! E aí, tiranossauro. Calma. E olha a indôminos. Eu poderia eliminar a indôminos até, né? Vou mandar ameaça pra ela. Vou morder, ó. Ih, rapaz, vamos correr. Tá, não é uma boa ideia. Ela percebeu que eu poderia atacá-la. Cara, que imagina o filhotinho eliminando a indôminos. Pô, na moral, pior que é bem possível. Eu acho que eu consigo eliminar a indôminos. Se eu tivesse... Na verdade, se eu tivesse mais adulto, eu até ia tentar. Eu até tentaria. E talvez até conseguisse, porque ela tá muito ferida. Mas eu não tô com fome, né? Não tem por que atacar. E tem muita carcaça aqui em volta também, né? Que eu poderia comer. Tipo aquelas lá debaixo. É, no final das contas, a gente nem poderia atacá-la, já que tem comida. Será que eles vão querer lutar contra a indôminos? Depois que acabar com a carcaça? É bem provável. Bom, a gente tá num lugar bom aqui, ó. A gente pode ficar observando. Olha a vista que a gente tem desse lado e do outro lado. Por enquanto, a gente fica por aqui. Aí, se acontecer alguma coisa, a gente sai. E a carcaça tá se deteriorando já ali, ó. Ih! Oh, não! Acho que vai acabar, galera. Acabou. Nossa! Vamos pra cima da indôminos. Vai ter luta, talvez. E a indôminos já sumiu. Indôminos desapareceu, velho. Ih, rapaz. Tá passando ali o estiracossauro a toda velocidade. Tá indo embora. Já tá ficando noite também. E como não tem mais carcaça, a gente vai vazar. Valeu, falou. Vamos correr a toda velocidade pra poder fugir desses predadores. Vocês lembram que eu falei que tinha vários ninhos ali de herbívoros? Eu acho que eles estão debandando. O Maia e o estiraco já saíram, ó. Tão indo embora. E eu acho que tô escutando até Teresina chegando. Talvez aquele filhotinho que tava lá nos ninhos. É, eles estão indo embora, galera. Acho que nem vale mais a pena a gente ficar, porque senão os carnívoros vão acabar caçando a gente. Então vamos seguir aquele grupinho ali e vamos ver pra onde eles vão de fato. Eu sei que tem um lago aqui na frente. Acabei chegando aqui do outro lado e aquele Maia e o estiraco fugiram. Eles desapareceram. Mas eu tô vendo ali embaixo uma carcassinha e talvez um filhote de indôminos. Sim. Eu vou tentar me aproximar aqui, já que tem uma carcaça ali com o filhotinho. Aí não necessita de confronto. Só pra mostrar pra vocês. Tá, peraí. Aqui, ó. Ó, eu vou chegar aqui. Tá bem aqui, galera. Ó, filhotinho de indôminos. Mandei amizade. Ah, mandou amizade também. Será que eu posso comer? Opa. Tá. Vou chegar aqui e comer, ó. Ela tá olhando pra mim. Ela vazou. Eu poderia ameaçar, né? Mas daí assim eu poderia ter que ficar com a carcaça, sei lá, né? Ó. Qual foi? Tá, vamos deixar. Mandei aqui um socorro. Aí, galera, eu tô numa perseguição aqui. É um pequeno para. Não dei ameaça pra ele, já consegui morder. Ó, eu deitou. Vamos lá, vou. Mordi. Ah, ele tentou me acertar um chute. Aí, mais algumas mordidas. Beleza. Ó, ele tá tentando, galera. Vou dar mais uma ameaça. O problema é que ele tá gritando pros herbívoros. Tem alguns herbívoros aqui em volta. Ó, deitou de novo. Bora. Opa. Quase. Acho que ele vai cair de sangramento. Desculpa aí, pequeno para, mas... Você entrou para o meu cardápio. Eu tô ficando com fome e é bom ter uma carcassinha por aqui. Até porque tem um lago ali atrás, né? Bora, bora, bora. Olha, ele vai se levantar. Opa. Eu não quero tomar nenhum dano. Acho que ele vai cair agora, galera. Tá bem danificado. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Acertei. Pronto. Aí, consegui eliminar ele. Vamos comer. Valeu aí, para. Cara, depois a gente volta ali para aquele laguinho que tá onde é Indominus, né? Tá com a sua carcaça, que é dela. E aí a gente volta para cá depois. Por enquanto a gente vai ficar descansando agora, né? Não que eu precise, mas... Vamos ficar deitado aqui do lado guardando um pouco ela. Torcer para ela não cair, né? Porque tá rolando já. Olha onde tem um Triceratops. Caraca, o maluco tá lá em cima, velho. Será que ele tá fugindo dos Tiranossauros Rex? É bem provável. O legal é que dá para enxergar ele daqui, ó. Tranquilamente. Eu não vejo. Eu ainda tô com a minha carcassinha. Tô devorando ela aos poucos. Eu ainda não fui tomar água porque não tem necessidade, né? Já que a gente tá com a nossa sede não na metade. Tá de boa ainda. Dá para a gente ficar aqui guardando a carcaça por enquanto. Ah, e outra coisa. A gente já chegou na nossa fase adulta. Só que eu só vou fazer isso no final. Eu vou revelar a minha verdadeira identidade. Sim, então fique aí, seu curioso. Será que eu sou um Alossauro adulto? Ou outra criatura híbrida? Eu vim aqui tomar um pouco de água. E saca só o que eu encontrei aqui. Um Tiranossauro Rex filhote lutando contra uma Indominus filhote. Eles nem me viram, velho. Aqui, ó. O outro requezinho tá ali. Ih, rapaz, vamos pegar ela. Ó, saiu correndo. O filhotinho tá encarando. Eu acho que vai cair a Indominus filhote, hein? Caraca, quem diria a gente conseguir encontrar isso. Raridade. Ó, tá mordendo. Nossa. Acertaram. Vai cair, galera. Não tem o que fazer. O legal é que eu cheguei para tomar água, né? Que nem eu falei. E acabei encontrando isso e nem tomei a água. Vou tomar aqui, né? Porque eu tô precisando. Também tô ficando com fome, mas... Eu posso voltar lá para a carcassinha. Não tem problema. Opa, acabou de passar uma dupla de Triceratops. Tá, a Indominus foi lá para cima. E o Tiranossauro tá aqui. Com sangramento. Deitou até. Obviamente, eu não vou fazer nada, né? Mandar até amizade. Eu acho que ele nem me viu, para falar a verdade. Agora que ele olhou. Tiranossauro ainda tá tentando caçar. Os Triceratops estão passando lá em cima. Vamos ver. Será que... Ó, o seu correndo. Vai atrás aqui. Nossa, mordeu. Tomou mordida. Colou. O outro tá correndo aqui desesperado. Caraca, a batalha é mó irada acontecendo. Eu queria poder caçar alguém. Bom, o Rekzinho ali, ó. Ele tá tentando dar algumas mordidas, alguns ataques. Mas é bem perigoso, já que ele tá sangrando bastante. Pelo que parece. Um ataque da Indominus, mesmo filhote, é meio fatal. Ainda mais com um sangramento sinistro. Vou passar aqui. Foi atrás do outro ali, ó. Eita, nossa. E ele tá vindo aqui correndo. Não vai deixar barato. Ó, passou pro outro lado. É que ela não tá deixando o Rekzinho deitar. É uma boa estratégia, já que ele tá ferido. Ih, o cara acabou de cair aqui. Se foi. Será que vai ficar com a carcaça? Tá vindo correndo o Rekz. Nem viu, eu acho. Ó, deu mordida. Passou correndo. Foi pra lá. A carcassinha ali, ó. É que o Rekz não enxergou. Ó, mandou ameaça. Ele quer a carcaça do Rekz agora. Ó, não vai deixar barato ainda. Quer eliminar a Indominus. Ela vai ter que vazar daqui. Mandar socorro e deixar a carcaça. Ou não, né. Tá em prontidão ali pra defendê-la. Ó o Animal Planet aí acontecendo. Só que versão híbrida. Jurássica. Vou passar aqui e vamos deixar os dois lutando. Valeu. Vamos voltar pra carcaça. Que eu já tô ficando com fome. Não dá pra ficar assistindo sempre, né. Olha só quem é que tá se aproximando aqui. É o Rekz. Tá bem ali embaixo, ó. Ih, ele foi expulso. Ele tá passando aqui, ó. Mandou ameaça. Ó, ele tá olhando pra cá. Ele mandou ameaça. Não sei o socorro. Saiu pra lá, ó. Beleza. Ele nem viu a carcaça. Dois tiranossauros acabaram de aparecer aqui. Mandou ameaça pra eles. Ó. Consegui botar pra correr dois tiranossauros jovens. Estão preparados? Voa lá. E bom, galera. Com essa revelação bombástica que a gente vai ficando por aqui. Eu também tô observando... Eu tava vendo, na verdade, eles caçando avaceratops. E acabou de descer um indôminos ainda por cima. Mas a gente vai ficando por aqui, então, com a nossa carcassinha. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. Vou terminar aqui com ela. E aí a gente começa a dormir. Porque já tá ficando de noite. Mas é isso aí, então. Valeu. Lembrando que caso você queira ser membro do canal, tá tudo aí na descrição ou no tópico fixo. E muito obrigado. Até mais. Tchau. Fui. Fui. Fui.